Eu me deparei com um tipo, caramba, eu não tenho nada de patrimônio, o que eu vou fazer, sabe? Não tenho. E eu fico naquela eterna corrida dos ratos, como a gente vê no pai rico, pai pobre, entendeu? Trabalhando, gastando, correndo atrás, correndo atrás e vendo aquele ciclo. Falei, não, isso tem que acabar, isso tem que ter um basta e a partir daí, então, eu corri atrás pra poder mudar aquela situação. Então, foi aí que mudou. Eu não sabia nada sobre renda variável, nada sobre renda variável, nada. A Bolsa de Valores, de uma maneira geral, naquela época, pra mim, era um buraco negro. E assim, precisava de uma luz mesmo pra poder ingressar naquele lugar, pra poder chegar e saber onde eu tava pisando. Eu tive dúvida, sim, eu fiquei com o cara, e agora, caramba, entra o momento, entra o momento, ah, meu Deus do céu, ah, não acho que vou deixar pra depois e tal. Mas, cara, aí, eu falei, não, cara, se não for agora, não vai ser nunca. Então, vambora. Aí, fui com a cara, com a coragem mesmo e eu confesso que, assim, já valeu muito o investimento. Valeu demais. Valeu demais. Valeu demais o investimento. Se voltasse no tempo, então, mandava embora. Então, pra ir de novo, tranquilamente. Vai, que legal. Tranquilamente. Sem, agora, sem dúvida. Então, vambora. Mas, hoje, eu posso dizer que, assim, tenho plena convicção do que, quando eu entro no homegrown, eu sei o que eu tô fazendo, né, seguindo o método direitinho, fazendo as análises conforme o método prega. E eu vejo que, assim, hoje é muito mais seguro, muito mais confiante e não era aquele bichão, aquele mundo totalmente desconhecido, totalmente inóspito e que eu vi há dez meses atrás. Então, assim, eu vejo hoje com total clareza e sabendo o que eu tô fazendo. No meu caso, foi mais controlar a ansiedade, né, nos primeiros momentos. A primeira ação, por exemplo, né, e ver que ela começava a oscilar, subindo e descendo, subindo e descendo. Que loucura. E agora, como é que eu fico? Não. A gente queria controlar a ansiedade nesses momentos, assim, o método ser implementado direitinho e ele faz com que você perca totalmente essa ansiedade, consiga investir de forma segura, tipo, abre o homebroker, vai lá, faz o que tem que fazer, fez, fechou, vai viver a vida tranquilamente. Eu tive uma rentabilidade. Tô entrando até aqui no site pra confirmar, né, 2020, ó, 20,02%. Poxa, que maravilha. E tinha bastante renda fixa, tá? Conseguiu ver na tua carteira de investimentos isso, o fato de sempre os investimentos estarem com esse contraponto, que tu tava sendo alto efetivamente? Consegui. Assim, as linhas se cruzando, onde um subia, o outro caía, aí depois retomada. Então, assim, dava pra perceber direitinho. Você traçava e você conseguia perceber nisso também. Então, assim, dava pra mim.